E aí eu, porra, vi a ele, achava, teve uma época que eu falei também, você é o melhor do mundo, que ele falava, eu falei, você também. Você tá funcionando com ele, vai funcionar com você. Ah, mas eu vou começar a ser jogado. Mano, deixa eu te dar um alerta aqui rápido. Se você tá na sua internet de dados móveis, cuidado, porque esse vídeo é pesado demais pra ela, valeu? Porque quando a gente fala de Ronaldo e Romário, a parada fica muito séria, né, mano? Com toda segurança, mano, a gente pode falar que Romário e Ronaldo tá entre os maiores atacantes da história do futebol. E um dado legal, mano, pra gente ficar sabendo, é que Ronaldo e Romário jogaram 19 vezes juntos com a camisa da seleção brasileira. Eles conseguiram 14 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Nesse período, o Romário marcou 19 gols e o Ronaldo marcou 15 gols. 10 anos mais novo que o Romário, mano, o Ronaldo falou que aprendeu muitas coisas com o Romário, que respeita demais o baixinho, mano. Dá uma conferida aqui que o Fenômeno falou sobre o Romário. Ele, e o jeito que ele fala é engraçado, né, Marreto e tal. Mas, cara, o Romário jogou muita bola, cara. O Romário foi um gênio. O Romário foi um gênio, um gênio, um gênio, um gênio, um gênio. Cara, e ele me ensinou, ele não sabe, mas ele me ensinou muito, cara. Muito, muito. Até as coisas ruins que ele fazia, ele me ensinou a não fazer. Também, cara, o Romário, então, foi essencial na sua carreira. Cara, foi muito importante. O Romário foi uma referência pra mim muito foda. Assim, dentro da área, o cara, a movimentação que ele fazia, pô, os anos dele na Espanha foram, assim, o pessoal fala muito do Brasil e tal, mas o ano que ele fez com o Barcelona foi espetacular, foi espetacular. E, curiosamente, vocês fizeram o mesmo caminho, né, tipo, PSV, Barcelona. Isso, às vezes, subconscientemente, você fez esse mesmo caminho por já confiar, tipo assim, pô, o Romário foi por aqui, deu certo, acho que se eu seguir a mesma linha, vai dar bom o tamanho aí. Cara, era referência, né, cara. Tanto que eu saí do Cruzeiro, vou pro PSV e chego com a mesma marra dele. Eu, que não sou o Marreto. Você chegou com o Marreto no PSV? Cheguei com o Marreto, vou fazer 30 gols esse ano. Toma. Porra, fui lá, fiz, mas, pô, caralho. Colocou uma pressão. Mas ele que falou, ele que falou, chega lá, metendo na mala. Quando ele chegava, ele falava, vou fazer 30, vou fazer 25, vou fazer... Mano, isso é um absurdo, chegar num time e falar, vou fazer 30. E aí, eu, pô, eu via ele, achava, teve uma época que eu falei também, eu vou ser o melhor do mundo. O que ele falava, eu falei, eu vou ser o melhor do mundo. Você tá funcionando com ele, vai começar a ser jogado. Você me tira onda também. Não. Isso era muito bom, cara, não tem mais hoje. Não, hoje em dia, qualquer jogador faz... Não, esse jogador aí crucifica o cara, pelo amor de Deus. É, é mó legal isso, mano. É, antigamente, a gente vivia uma época gloriosa aí de fanfarrões que era engraçado demais. É, mano, e até hoje existe a discussão de quem jogou mais, se foi o Ronaldo ou se foi o Romário. E eu, nessa discussão, fico com o Ronaldo, mano. E você? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a tua opinião, valeu? E aí, mano, gostou do vídeo e quer continuar fazendo o canal crescer, mano? Deixa teu like aqui embaixo. Também deixa tua inscrição que assim você vai acompanhar, mano, esse crescimento, valeu? Você que já é inscrito, mano, muito obrigado, valeu? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.